e é claro implicações como iluminação e período também refletem na verdade mudam né é para mais ou para menos o efeito de reflexo quer ver uma coisa ó clica aqui no canto superior direito ó transition daytime olha só ó o reflexo aqui no caso coloquei aqui como se a cidade fosse noturno eu posso rotacionar né o efeito de a de reflexo e tudo tô com dois efeitos aqui de reflexo tá eu vou posso ter um único ok ou mais para poder dele ter clicou em delete ó ó aqui só para que você veja olha só ó ó é reflexo tá gente olha só ó inclusive a ele acaba incidindo também na questão da iluminação olha só que legal você pode rotacionar mover escalar ó ó ó agora fica mais evidente né olha só você pode mover escalar aumentar ou diminuir o brilho do reflexo aqui aumentar ou diminuir o unboxing interno ok então ó tô diminuindo aqui o externo ó olha só e agora com esse período aqui noturno deixa eu mudar aqui mudar aqui a câmera né só para que vocês vejam que reflete também no ambiente na madeira eu vou pegar aqui dar um render rápido aqui a imagem vou atualizar que ele atualiza aqui ó vocês nem fazer nada demais ó ó cliquei aqui nova imagem ok vamos ver como é que vai ficar pronto olha só como ficou como é em relação ao período aí noturno observa olha que legal a parte do reflexo né onde eu cliquei não só duvido do ambiente interno para o externo mas a questão também de que estou é na verdade vai do cheiro né do material que você aplicou nas partes de metal ao brilho intenso aqui especular o barrilho intensa lá você olha só a diferença quando ele tem uma sombra do ambiente mas não é aquela coisa dura aquela coisa sua avisada agradativa né olha só ao mesmo tempo que muitos pontos estão extremamente escuros você não tem ligação nenhuma até porque a gente não colocou luz né não colocamos luzes mais olha só por conta da iluminação externa o corpo que sobrou da iluminação externa mas olha que temos até pontos de Claro que isso tem a ver com relação ao material que você também escolhe. Agora para falar em iluminação, vamos colocar luz aqui? Vamos colocar aqui, deixar ainda o ambiente noturno, mas colocar iluminação interna. Você deve se perguntar, poxa, mas ele não refletiu essas áreas, essas aqui? Então, vale lembrar que a gente não está com luz nenhuma no ambiente, né? Então, vamos jogar aqui uma iluminação, ó, light. E aí, poxa vida, tem vários tipos de iluminação. Eu vou pegar uma aqui bem simples, olha só. Só colocar aqui assim mais ou menos, em alguns pontos estratégicos. Vou ser bem rápido, só para a gente poder justamente, ó, ganhar tempo. Olha só que legal essa daqui, ó, que eu estou deixando rente a parede e tudo. Ah, vale lembrar que todas as luzes a gente pode trabalhar com rotação, ó, coloração, intensidade, né? Vai estar projetando sombra ou não? Você vê, é interessante colocar assim para poder ter um poxa vida diferencial. Atenuação, olha só, ó, fica uma luz dura, uma luz suave, ó, luz dura, uma luz suave, coloração, grau de abertura, né? Bem, perfeito, vamos lá de novo, olha só. Vamos renderizar, renderizar dois. Prontinho, vamos ver. Olha só, a iluminação, você vê a incidência sobre a mesa, o chão, né? Por causa da altura também que eu utilizei, como se você abajou aqui na parede. Inclusive, vamos fazer umas mudancinhas aqui. Luz é o que não falta. Você sabe que tem vários tipos de iluminação aqui, né? Deixa eu subir... Pegar aqui, ó, clicou, ferramenta Move, né? Opa, passou aqui, ó, 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 a flechinha. Subiu, né? Aqui está muito aberto, então não vai iluminar muita coisa não, tá? Aí, no caso, você pode fechar o ângulo. Mas também tem a questão da atenuação e intensidade. Eu... Sempre é bom nunca deixar estourando a luz, ó, ó. Você vê que fica até incandescente, né? Parece uma coisa... Isso é legal, esse tipo de efeito é legal, principalmente para a noite, para questões do neon, brilho, contrasto. Mas eu não quero me perder, não. Qual que é o nosso foco aqui, desde a aula anterior? É, é, é... Na realidade, é reflexo, né? Ó, deixa eu pegar aqui, jogar... Só jogar aqui, mais ou menos, um grau. Isso, perfeito. Para não ficar... Ok. E aí, o que acontece? A parte do reflexo, ó. Voltei aqui para o reflexo, para o brilho. Ó, para que você veja. Ó, posso diminuir. E o tamanho também, né? Ó. Olha só, aumentei. Diminuo. Transição. Ligo, desligo. Ó, ligo, desligo. Ó, que legal. Entendão? Então, eu também tenho isso. Ok. Bem, vou pegar aqui. E vamos... Deixa eu ver aqui. Só atualizar. Atualizou. Perfeito. Deixa eu pegar aqui e dar uma rotacionada. Só para que vocês vejam também a questão aqui dos outros móveis. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui se ele gravou aqui direitinho. Ó, atualizei. Perfeito. Agora sim, atualizou, né? Eu tinha esquecido de atualizar. Tá ok? Imagem 2. E pronto. Vamos lá. Prontinho. Olha só. Você vê aqui a parte que eu coloquei, gente. A parede, né? Olha, ficou legal. Isso aqui, o shader que eu escolhi aqui foi de metal. Por isso que tá tendo aqui esses diferenciais, né? Olha só o reflexo da iluminação aqui interna, tá? Olha só a mesa, essas partes de metal aqui, tanto do quadro quanto da mobília. Então você vê, houve uma diferença sim. Olha só, mudei o reflexo. Eu rotacionei aqui a câmera um pouquinho para esse lado, né? Então, quer dizer, é uma questão de ter ativo e erro, de ver o que você quer. Você tem que ter alguma referência, fotografia, enfim, alguma coisa para poder justamente estar seguindo aquela referência. Fazer assim, eu tô explorando nessas aulas com vocês, essas duas últimas aulas, né? Das últimas aulas, o ano de reflexo, tá bom? Mas reflexo interno, que a gente vai explorar ainda essa parte de reflexo para ver esternos, tá? Eu tô explorando nessas, na aula anterior e nessa, apenas a questão do reflexo, tá ok? Então já sabe, se inscreva no canal e na próxima aula vamos estar na oportunidade que é o curso de 2Emotion.